Então, continuando aqui, a gente vai agora verificar as dinâmicas em grupo ou individual. Olha só, aqui eu vou colocar um exercício rítmico, tá? Para vocês verem, olha só. Vamos aumentar mais um pouquinho, ó. Então, vocês estão vendo aqui que nós trabalhamos com palitinhos de churrasco. Esse palitinho pode ser também palitinho de sorvete. Você vai montar grupo de figuras musicais e colocar ali para o seu aluno, então, fazer o ritmo, tá bom? De acordo com o que você pediu, sempre com o metrônomozinho ali do lado, para poder fazer as pulsações de uma forma mais ordenada. Então, isso aqui é uma atividade que você pode trabalhar coordenação motora com você mesmo, se você é aluno, se você está aprendendo e tem dificuldade em alguns grupos rítmicos, você pode fazer esse exercício. Ou então, se você é professor, professora, você pode aplicar para o seu aluno também para trabalhar os grupos rítmicos. E quem é organista, ó, trabalha com as duas mãos juntas ainda, ritmos diferentes desse exercício. Ele é realmente maravilhoso. E quem é organista, ó, trabalha com as duas mãos juntas.